Oi menina, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de produtos acabados de agosto barra setembro Como eu tinha falado, acho que em mês de julho não tinha muitos produtos ainda pra acabar, então eu ia deixar meio que acumular Aí eu achei que deu uma boa quantidade de produtos e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá Acabou o meu shampoo, esse aqui foi em setembro, esse aqui que eu recebi da Softline, gente eu gostei bastante desse produto O consumidor tinha acabado há um tempinho já, então faltava só o shampoo e acabou Fiquei muito triste porque eu gostei bastante dele, ele era pra manutenção da cor Outra coisa, gente, teve vários produtos que acabaram que eu fiquei triste Por exemplo, esse sabonete líquido da Norma Derm da Vichy acabou, durou, gente, ó Eu comprei em abril, durou seis meses, abriu pra maio, junho, julho, agosto, setembro Abriu pra maio, junho, julho, agosto, durou cinco meses esse sabonete líquido Quando eu comprei, gente, eu comprei numa promoçãozinha que vinha esse grandão e um pequenininho Que é tipo pra viagem, aí eu tô usando o pequenininho pra acabar e quando acabar o pequenininho eu vou comprar de novo Porque ele é muito bom, super adepto à minha pele, eu uso ele há bastante tempo Outro produto que acabou que eu fiquei triste porque é caro, esse produtor celular da Vichy Fiquei muito triste, mas tudo bem Mas eu gosto bastante dessa marca, dessa linha, né, Toque Seco Mas como eu já mostrei pra vocês que eu peguei uma promoção boa nos produtos Comprinhas e recebidas de setembro, se você não assistiu Assiste, eu vou deixar linkado por aqui pra vocês assistirem Eu comprei um outro que também eu gostava Tem duas marcas de produtor celular que eu gosto bastante Que é o La Roche-Posay e da Vichy Então eu acabei comprando a La Roche-Posay Mas enfim, assiste lá o vídeo pra você ver qual que é Enfim, gente, eu gostava bastante dele, mas acabou também, durou cinco meses Ah, gente, esse produto aqui, ele não acabou Eu tinha colocado como meta pra acabar, mas não dá Esse é um desodorante, ele tem bastante ainda Só que ele me dá muita alergia Logo que eu ganhei, a mãe que comprou pra mim Eu tava usando, usando, usando E eu percebia que eu sentia muita coceira na região da axila Ela não ficava vermelha nem nada Tipo, mas era uma coceira assim, absurda De eu, tipo, ter que coçar muito, sabe? Aí beleza, aí eu dei uma pausa nele E parou de coçar Voltei, coçou de novo Aí eu dei uma pausa de novo, tá Aí eu falei assim, ah, vou usar ele agora Mas aí, quando eu tô com esse projeto Eu falei, ah, vou usar ele Comecei a usar, gente, não dá pra usar E eu não posso usar pra ninguém Por causa de higiene, né, gente? Ele é rolonzinho Se fosse de spray, até daria Mas como é rolon, rolon Enfim, porque é muito triste, mas tudo bem Porque ele tá um cheio bem gostoso Ah, aqui é o que eu acabei Acho que em setembro também Esse aqui, o Love Spell Eu tava louca pra acabar com esse daqui Confesso E agora eu tô usando um grandão Que vai demorar pra acabar Mas, enfim, acabou Ah, esses daqui foram em agosto Esse perfume aqui, o Night da Capricho Eu sempre arrancava pra ver o conditado E acabou Ele era bem cheirosinho Mas acabou Gente, meus perfumes estão todos acabando Eu acho que agora eu tenho um nice Tirando logo pra que eu tô usando Um, dois Acho que eu tenho dois perfumes só Mas tudo bem, tô feliz Porque tá acabando Esse aqui também acabei em agosto Ó, esse aqui era muito cheirosinho De maracujá roxo Bem gostoso mesmo Adorava passar depois do banho Ai, ficava tão cheiroso Mas acabou Esse aqui é um aromatizador de ambientes E eu sempre que troco a minha roupa de cama Eu gosto de burro e fala, né? Pra ficar cheirosinho Esse aqui, o cheiro era do hotel que eu trabalhava Em Campinas O Royal Pompolosa Ele é muito cheiroso Muito mesmo Isso aqui tem cheiro do hotel inteiro Ai, muito gostoso Inclusive é da marca deles Aqui manchou Mas enfim Eles que produzem esse Quer dizer, né? Eles compram com o logo dele A marca deles, né? Enfim, e acabou Mas era muito cheiroso Ai, tem mais um agora Que eu tô usando Que eu quero que acabe logo também E por último Que eu acabei Foi essa base Da Mary Kay Que eu acho que é uma das melhores bases Que eu já usei na minha vida E que eu tenho mais uma dela Mas se acabar Eu compraria ela de novo Que é a Time Wise Da Mary Kay Que ela é super mad Ai, ela deixa tipo a pele perfeita Sério Eu recomendo muito essa base E assim É um preço ok, sabe? Eu acho que Na época, gente Eu comprava por 50 reais Aumentou muito Deve estar tipo Custando 65, 70 reais Enfim, ela é muito boa A minha cor é a beige 1 Mas eu acho que eu compraria A beige 2 Por causa do calor agora Mas enfim Então foram esses, meninas Foram 1, 2, 3 Não vou contar esse aqui Que me dá alergia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Foram 8 produtos em 2 meses Mas eu tô ficando feliz Porque tá realmente Tô acabando com os produtos Que fazia tempo que eu não usava Por exemplo Esse aqui fazia muito tempo Que eu não usava Esse aqui tava super parado Que eu não usava Esse também Esse também E esse também Porque esse daqui Eu já tinha Ai eu comprei uma nova Em vez de eu continuar usando a antiga Não, eu comecei a usar a nova E esse aqui ficou parado Não restinho de nada Mas é bom É isso E provavelmente Eu tô feliz que vocês estão fazendo isso também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clica no gostei E se inscreve aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo